Estamos começando mais um programa, Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos sempre. E convidamos você a participar conosco, iniciando o nosso programa, fazendo a nossa prece. Fechamos os olhos e elevemos o pensamento até Jesus. Mestre amado Jesus, obrigado por estarmos aqui. Abençoe este lar, abençoe Senhor o nosso país, nosso Presidente da República, nosso Governador, nosso Prefeito e todos os homens que dirigem nossas vidas Senhor. Graças te damos e que assim seja. Gente, hoje o nosso programa tem um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre solidão e Natal. Por que esse sentimento se torna mais intenso no período do Natal? Como lidar com a solidão? O que representa a solidão para o ser humano? Qual é o nosso destino em termos de solidão? O que realmente nos aguarda? Então nós vamos estar falando desse tema e você vai ver como ele é importante. Porque todos nós, independente de nos sentirmos ou não, nós estaremos um dia deparando com este sentimento chamado solidão, que na verdade é um sentimento. Então, observa só, nós podemos estar cercado de pessoas se sentindo só, solitário. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no meio onde as pessoas não nos compreendem, nos sentimos incompreendidos, nos sentimos que as pessoas não nos aceitam como nós somos, que as pessoas não entendem o nosso ponto de vista, né? E muitas vezes elas nos agridem sem perceber e elas acabam nos levando a um certo desprezo e nós nos sentimos isoladas, mesmo cercados de pessoas. Então esse sentimento da solidão, qual a origem dele e por que nós fugimos tanto dele? Porque o ser humano, na verdade, ele precisa e ele tem necessidade psicológica de ter alguém ao seu lado. Porque na verdade, o ser humano, ele não nasceu, ele não foi, vamos assim dizer, entre aspas, criado para viver só. Ele necessita de estar cercado de pessoas, mas pessoas afins, pessoas que têm a mesma afinidade. Então aí que está uma questão delicada. Muitas vezes o seu esposo ou a sua esposa ou os seus filhos não pensam como você, não gostam da sua conversa, do assunto que você aborda, da maneira que você fala. Enfim, você sente que são seres que são parentes seus, vinculados a você, mas, no entanto, eles estão distantes no sentido de pensar, de agir e de olhar o mundo com a mesma ótica que você olha. Isso, na lei da física, nós chamamos lei de afinidade, semelhante atrás semelhante. Então, a partir do momento que você convive com pessoas que têm o mesmo pensamento seu, você sente alegria, sente bem-estar. Por exemplo, às vezes você se dá muito melhor com o seu amigo quando você está lá no bar, bebendo, jogando e falando de futebol com o seu amigo e chega em casa, às vezes, a esposa, que teoricamente é a pessoa que você poderia conversar e tal, ela não gosta de falar de futebol, ela não gosta das coisas que você gosta, te critica de cinco em cinco minutos, dizendo que você é um otário, que você pensa diferente, que você é esquisito, que você é infantil e etc. Quer dizer, então o pensamento dela é diferente do seu e aí você vai sentir essa solidão, essa sensação. Mas, na verdade, nós temos que entender que nós não podemos querer que todas as pessoas sejam igual nós e que pensem como nós. E aí você fala, ela não me ama, não é nada disso. É a maneira com que nós olhamos o mundo é que é diferente. Então, nós temos que começar a trabalhar essa questão que é muito profunda. Uma das grandes dificuldades do ser humano que nós percebemos é ele querer alimentar a fantasia de que ele vai encontrar a sua alma gêmea, o grande amor da sua vida, que o compreende, que o aceita, que o admira, que o respeita. Então, é esse sonho que todo ser humano acaba alimentando. É o que nós chamamos do romantismo, esse ser que busca esse amor constantemente, sempre achando, peguei o homem errado, casei com a pessoa errada, peguei a mulher errada, não era essa, não é? E, na verdade, é porque nós estamos equivocados na maneira de amar. Nós queremos ser feliz amando um único ser. Ou alguns seres, por exemplo, você quer ser feliz amando só sua esposa e seus filhinhos. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Sabe por quê? Porque todos eles vão te decepcionar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque nós não podemos amar apenas uma parte, nós temos que amar o todo. Isso que Jesus veio nos ensinar. Por isso que quando ele fala que o segredo da felicidade é amar ao próximo como a ti mesmo, ele nos fala exatamente sobre isso. Então, o que nós precisamos é ampliar a nossa capacidade de amar, é não focar apenas naqueles que são do nosso sangue, que faz parte da nossa família, entre aspas. Porque, às vezes, é família sanguínea, não tem nada de espiritual. Você está ali isolado, solitário, vivendo uma plena solidão, dormindo ao lado de uma pessoa. Olha que interessante. Então, a gente percebe que hoje nós vivemos uma sociedade cada vez mais solitária. E as pessoas sonham em encontrar e vivem nessa ilusão. Então, são aquelas músicas apaixonadas, aquela coisa, meu Deus, um dia eu vou achar essa pessoa. Nada disso. Porque esse não é o caminho. Nós estamos sofrendo porque nós batemos na mesma tecla há mais de não sei quantos mil anos. Só depois de Jesus já são dois mil anos batendo a mesma tecla. Jesus vem ensinar exatamente o contrário. Que nós deveríamos amar a humanidade como se fosse parte de nós. e não apenas os meus. Veja quando Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, nós temos que perceber que todos os seres que foram verdadeiramente felizes na vida, não tiveram família carnal. Olha que interessante. Vamos pensar, Jesus teve a sua esposa? Não, não teve. Francisco de Assis teve a sua esposa? Também não. Madre Teresa de Calcutá, que foi considerada hoje uma santa, teve o seu esposo? Também não. Porque ela aprendeu a amar o todo. Esse é o caminho da nossa libertação, da nossa autolibertação e da nossa verdadeira felicidade. Não é apenas querer amar os que são do sangue, gente. Então, essa solidão é algo que nós temos que começar a trabalhar em nós, porque senão nós vamos sofrer. E Jesus, o grande libertador das almas, ele vem nos ensinar isso, há dois mil anos falando. Mas entra aqui e sai aqui, porque nós apenas ouvimos o que queremos ouvir, o que nos interessa. Mas nós não mudamos o foco. O grande problema nosso é esse, gente. O sofrimento. Aí, quando nós entramos, por exemplo, agora numa mudança da constituição familiar, onde muitos não estão mais casando, o que acontece? Aí eles estão se afeiçoando a gato, a cachorro. A gente sempre direciona, a gente quer uma companhia. Nem que for um gato para dizer que é meu e eu vou amar esse gato. Então, por quê? Por que nós temos que amar só o gato? Ah, o ser humano não presta. Eu decepcionei com todo mundo. Eu acho que quem presta são os animais. Meu Deus do céu! Quando, criatura, que nós vamos aprender a amar o próximo, o ser humano, está certo? Lógico que temos que amar o gato? Temos, mas nós não podemos criar muleta, usar o gato como nossa muleta psicológica, o cachorro como nossa muleta psicológica. Amar o todo faz parte do crescimento, da evolução. Então, o segredo da vida é abrir o nosso coração, tirar esse egoísmo, esse egocentrismo, esse sentimento de amor-posse, está certo? Que nós ainda temos, como você disse, por exemplo, meu marido, minha esposa, como se fosse uma propriedade sua. Então, esse amor-posse, esse amor de ser dono de alguém. Só para você ter ideia, muitas pessoas, quando você tem amizade com outra pessoa, elas andam com você, porque elas dizem que você tem que ser amigo só dela. Olha o egoísmo da criatura. Quando você passa a conversar com quem ela não gosta, aí ela já não é mais sua amiga. Aí, então, você já não serve mais. Interessante isso, né? Então, nós temos que parar para pensar, realmente, sobre essa questão, desse sentimento que brota no nosso coração, chamado solidão. Você se sentir solitário. Mas, se você for observar na natureza, o sol não tem ninguém e ele vive sozinho. A lua também, não é? Cada estrela é uma estrela, por mais que tenha estrela no céu, ela é única e ela está só. Então, gente, a solidão é o caminho da autodescoberta, aonde você para para olhar para dentro de você. Porque, muitas vezes, nós, entre aspas, apaixonados, em outras palavras, cego, iludido, só enxergamos aquele ser pelo qual apaixonamos. Esquecemos de nós mesmos. Esquecemos do autoconhecimento, de olhar para dentro de nós, de nos autoanalisar. E a nossa felicidade começa a depender sempre do outro. Se o outro está feliz, eu estou feliz. Se o outro está triste, eu fico triste. Isso é lamentável. Então, a minha proposta, a nossa proposta, a proposta de Jesus é exatamente essa. que mudemos o foco, o ângulo, e comecemos a olhar cada ser humano como parte de nós. E é verdade, porque quando você entra na física quântica, nós vamos ver que as nossas energias se interagem, está certo? É impossível eu ser feliz com tantos seres desgraçados à minha volta. Eu preciso ajudar esses seres. É um processo natural, porque se eu não ajudá-los e fazê-los felizes, eu não vou ser feliz, porque a energia de infelicidade dele vai me atingir, porque nós interagimos, o campo energético se interagem, se fundem. Então, é uma coisa tão óbvia, é matemática, é físico, é científico isso. Então, quando Jesus fala da importância do amor ao próximo, Ele está trabalhando exatamente isso, que nós possamos combater esse sentimento de solidão, de tristeza. Porque nós só nos sentimos realmente sozinhos e solitários, quando nós não aprendemos a amar. Porque quando nós aprendemos a amar, sempre vai ter alguém próximo de nós, que nós podemos conviver e amar. Às vezes, eu vejo muitas pessoas, eu atendi uma senhora com um problema seríssimo, uma jovem, eu considero jovem, de 32 anos, que tentou suicídio, por quê? Ela virou para mim e falou, Dr. Márcia, a única coisa que eu quero na vida é ter um marido, é ter uma casinha minha e meus filhinhos. Será que é querer demais? E eu não consigo isso. Eu já tentei, todos os meus relacionamentos dão problema, eu fico e aí depois a gente briga e separa, é um inferno, eu não consigo ser feliz. Por que que eu não consigo? Eu disse, meu anjo, por que está na hora de você abrir o olho? Está na hora de você perceber, conversa com quem tem marido e filhinhos, se eles são felizes? Abre o olho, meu amor. Por que que você depende tanto disso para ser feliz, querendo se matar? Quantos seres querem serem amados por você? Porque o que nós precisamos, gente, e a gente acha que o que nós precisamos é encontrar alguém que nos ame profundamente. Olha que interessante. Que nos compreenda em todos os sentidos, que nos trate com amor, com carinho, com respeito, com cortesia, com gentileza. Mas e nós? Na verdade, se alguém nos amar assim e começar todo dia a ligar para nós, eu amo você, a gente cria até o ojeriza, não sei se você viu, a gente cria com raiva. Porque na verdade, o que nós precisamos não é ser amados, é amar. Porque quem ama é feliz. Quem é amado, não necessariamente vai ser feliz, sabia disso? Então é uma ilusão achar que o que nos falta é um grande amor, alguém que nos ame. O que falta é nós desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Não amar só o bonitinho, só o educado, só o gentil, só o bonzinho, mas amar aquele que nos causa repulsa, aqueles que a sociedade discrimina, aqueles que são considerados o lixo da humanidade. Aí está o segredo da felicidade. Porque amar quem é bonitinho, quem é bonzinho, aí é fácil, né? Mas amar os que são difíceis, esse é o desafio. Então nós temos que começar a desenvolver em nós essa capacidade de amar. Como? Pedindo a Deus, Pai, me ensine a amar. Me ensine a olhar cada irmão como uma parte de mim, a ver o lado bom de cada pessoa. Não me deixe com esse sentimento de que o ser humano não presta, de que eu estou decepcionada porque o ser humano é mal e tal. Não é nada disso, gente. O ser humano, quando ele está mal, ele está doente. Nós temos que olhar o assassino, o bandido, como um irmão nosso que adoeceu e que precisa de atenção, precisa ser amado, está certo? Precisa das nossas energias positivas, da nossa oração, precisa de nós. Então no Natal, esse sentimento de solidão se torna mais intenso. E ele é mais intenso nas pessoas que ainda não aprenderam a amar e que são altamente egocêntricas e egoístas. Porque à medida que você trabalha o seu egoísmo e o seu egocentrismo, você caminha em direção ao todo, ao coletivo. Quantos velhinhos nos abrigos, no abrigo de idosos, por exemplo, solitário, sem ter ninguém para lhe dar um abraço, um beijo, para lhe apertar a mão. Então por que nesse Natal você não faz isso? vai para o lar de idosos, lá tem um monte de idosos abandonados, vai ao presídio, tem muitos presos que estão esquecidos pelos familiares, ninguém vai visitá-los, está certo? Chega no presídio e pergunta quem não recebe visita? Fulano. Então é isso que eu quero visitar. Vamos, vamos sair desse mundinho nosso e de encontro ao necessitado. Essa é a proposta nesse Natal. Para que a nossa solidão doa menos, para que aprendamos a sair dela, porque a solidão é um sentimento falso, nunca estamos sozinhos. Só para você ter uma ideia, nós estamos sempre envolvidos com Deus, nosso Pai. Você sabe que eu atendi uma senhora e ela disse assim, Dr. Márcio, eu já até disse isso e volto a repetir, eu estou sozinha, meu marido me abandonou, trocou por uma mais nova, meus filhos nunca estão nem aí comigo, então na verdade eu fico dentro da minha casa sozinha, só eu e Deus. O senhor já pensou uma desgraça dessa? Eu disse, meu anjo, você está com Deus e você mesmo disse, eu e Deus, quer dizer que Deus não é nada, Deus é desgraça. O duro, essa senhora me disser, se eu estou sozinha, eu e o diabo, aí eu ia ficar preocupado. Agora, você e Deus, você está com tudo, meu anjo. E é isso que nós temos que aprender, nós temos que aprender que nós nunca estamos sozinhos, no mínimo, Deus está conosco. nós estamos cercados de espíritos que nos amam, nosso anjo da guarda, nosso mentor, todos os espíritos que nos amam, nos envolvendo e nós nos sentindo solitários e sentindo que ninguém nos ama e que nós estamos abandonados. Sentimento falso, tristeza, cegueira da alma, não enxergar a multidão que nos envolve, seja encarnada, seja desencarnada. Então, é fundamental, gente, que nós possamos repensar neste final de ano sobre essa questão. O que nós precisamos buscar não é esse grande amor, porque esse grande amor é uma grande ilusão. Escuta o que eu estou dizendo, a humanidade vive essa ilusão há séculos e ela insiste na mesma tecla. Por quê? Se já vieram centenas de homens missionários nos ensinar o contrário, Buda, Gandhi, não é? Sócrates, os nossos grandes filósofos, tantos santos que estiveram pela terra, centenas dizendo, não é esse o caminho, amemos o todo, amemos o próximo, mas a gente só quer amar quem a gente quer e do jeito que a gente quer e tem que ser daquele jeito. Aí nós vamos sofrer. Aí é sofrimento. Então, parece que o ser humano gosta de sofrer, porque ele vive à procura de algo que ele faça sofrer. E todo amor faz a gente sofrer se ele for o único. Mas se ele for o todo, você não tem como, porque quando você ama o todo, você não vai se decepcionar com o todo. Cada ser humano é um ser humano. E assim, à medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de amar, a solidão vai se tornando cada vez menor. Embora, em determinados momentos, nós vamos nos sentir só. Isso é bom. A solidão faz parte da nossa evolução. É o momento de você entrar para dentro de você, para você fazer a sua autoanálise, a sua autodescoberta, a sua autolibertação e a sua autoiluminação. Veja, tudo é alto, é você fazendo você mesmo. Não, 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 não ache que se você tiver com a dor, você vai poder dividir essa dor com o seu esposo. Ah, pega essa dor de dente aí, metade para você. Não, a dor é sua. Cada um tem a sua. Jesus estava pregado na cruz com dois ladrões, um do lado, outro do outro. Mas cada ladrão com a sua dor, ele com a dele, cada um com a sua. Isso faz parte da evolução do ser. Nós temos que entender que existem certas situações que nós precisamos estar sós. Está certo? E nós não devemos querer compartilhar com ninguém, até porque a dor a gente não pode querer dividir com o semelhante. Então, muito importante esse vigiar e orar para não cairmos na tentação da ilusão de que um grande amor é o que nos falta. Realmente, o que nos falta é amor, mas não um, mas um amor universal. O amor que olha o todo, que se preocupa com o todo. Por que eu tenho que cuidar só dos meus filhos que é do meu sangue, se na verdade a humanidade inteira faz parte de nós e são nossos filhos? Então, esse olhar, esse sentimento, agora vou ser sincero para você, eu trabalho isso em mim também, eu vivo lutando comigo mesmo e começando a me reprogramar. Márcio, para com essa ilusão, porque vira e mexe você começa a sonhar, um dia encontrar alguém, seja nessa vida, seja na outra. Esse tipo de pensamento é algo que vai te levar para um abismo e não é saudável. Então, para de sonhar, para de pensar isso. Pensemos no inverso, eu tenho que aprender a amar o coletivo. Quem vai me ensinar? Com quem eu aprendo isso? Com todos os grandes homens que passaram pela terra e foram extremamente felizes, que doaram sua vida ao semelhante, como um todo, e não apenas àqueles que eram ligados ao campo do sangue. Não que nós devemos abandonar o pai, a mãe, embora Jesus tenha dito lá que aquele que quiser ser seu discípulo teria que abandonar pai, mãe, irmãos, filhos, todos teriam que abandonar para estar com ele. mas esse abandonar que Jesus disse não é abandonar definitivamente, mas provisoriamente. Por exemplo, agora eu estou aqui gravando esse programa e eu abandonei a minha família lá na minha casa. Eles estão lá sozinhos porque eu preciso abandoná-los, senão eu não conseguiria estar aqui com vocês. Não é? Então, em algumas circunstâncias é natural. Quando você vai para uma faculdade, você abandona seu familiar, mas se você não abandonar, você não vai conseguir estudar. Então, é necessário o abandono. É necessário a solidão, o momento em que você esteja só para que você cresça, para que você evolua. Está certo? Então, nós não podemos achar que o fato de estarmos sozinhos em casa, nós somos infelizes. Porque, anota o que eu estou dizendo, nós estamos caminhando para cada vez estarmos, cada um na sua individualidade. Ligado ao todo, mas individual. Está certo? Onde você tem a sua privacidade, aonde você tem o seu espaço, o seu cantinho, aonde você possa parar para fazer uma coisa que quase todo ser humano não faz, meditação. Gente, nós precisamos meditar, parar para pensar, por que eu não consigo ser feliz? Por que você está batendo a mesma tecla? Um dia aconteceu um fato muito interessante, na casa que eu morava, lá no primeiro de março, nós tínhamos uma janela muito grande, e entrou um beija-flor dentro da nossa casa e ele ficou preso, ele não conseguia sair. Ele entrou por um vãozinho e não dava conta de achar a saída. Vidro para todo lado, né? E ele ficava se debatendo sempre no mesmo ponto, em cima, e não conseguia sair. Acontece que o buraquinho era mais embaixo da janela que tinha, é a saída. E ele não, ele batia em cima, porque onde tinha mais claridade, parecia que ali era a saída. E ele ficava batendo no vidro. Até que eu fui lá, tive que pegar ele com a mão e colocar ele pelo buraco certo. Será que nós não estamos igual esse beija-flor? Batendo na tecla errada? Achando que a saída é uma e a saída é outra? Não é? Quantos crescem exatamente na dor, na solidão, no momento em que não tem ninguém ao seu lado? É a fase de maior crescimento do ser humano, porque ele se enxerga, né? É aí que ele tira para ler, para meditar, para orar, para pensar na vida, porque quando você tem alguém do lado, você fica conversando, você fica, acaba te distraindo. E quando você está só, é a oportunidade que você tem. Então a solidão é o caminho. E muitas vezes, à medida que você estuda e se torna, vamos dizer assim, com uma visão mais elevada, nem sempre as pessoas que estão à sua volta vão conseguir essa evolução. E eles estão em níveis diferentes. então a gente sente a sensação de solidão, porque à medida que você evolui, que você acende, você se sente solitário. Porém, é só você olhar do lado que você vai enxergar seres semelhantes a você. E aí você se aproxima. Então uma das outras coisas que nós precisamos trabalhar é a amizade. As amizades virtuais, nem sempre elas nos preenchem, porque às vezes conversar pelo WhatsApp com um amigo ajuda, consola, mas a presença física ela é importante. Sabe por quê? Porque ela, quando você está ao lado de um amigo, ele te transmite energia de forma mais intensa. Entende? E o amigo virtual, por mais que ele seja amigo e por mais que ele te passe um pouco de energia, é pouco diante do que você teria se você estivesse próximo desse indivíduo. Então não adianta você ter assim um milhão de amigos no WhatsApp e você se sente só. muitas vezes. Por quê? Porque falta essa energia. Então o nosso contato, as nossas amizades podem ser virtuais e devem, porque hoje em dia a gente precisa alimentá-las virtualmente, mas a presença física, real, é importante para diminuir esse sentimento de solidão, de tristeza, de angústia. Está certo? Então não deixe se levar por esse sentimento falso no Natal de que você está só. você está cercado por uma multidão de seres que te ama e que muitas vezes não pode estar com você. Por exemplo, alguma mãe sua de vida anterior, alguém que te amou intensamente, está desencarnado, está no outro plano e não consegue estar com você. E você sente solitário ou solidão porque você ainda não tem esses olhos de ver, esse ouvido de ouvir e não percebe isso, mas todo ser humano é extremamente amado e ele sempre vai encontrar o grupo que lhe é afim dentro da sua faixa evolutiva. Então, esse sentimento, nós devemos afastá-lo e devemos procurar. Ah, eu estou só. Então faz isso que eu falei. Vai para o abrigo, vai para o presídio. Ah, eu tenho medo de abrigo, eu não gosto de velho, eu tenho medo de presídio. Então vai para uma favela, procura um bairro carente, uma casinha simples. Ah, mas aí eu tenho medo também de ser assaltado. Então procure um amigo, alguém que você conhece, um colega de faculdade, um colega que você tem, não é? E liga e diz, olha, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos sair, vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa. Então nós precisamos disso e não ficar dentro de casa, chorando, colocando aquelas músicas, triste, parece que gosta de sofrer sentimento de masoquista, não é? Não vai acabar com isso, gente, tá? Vamos aproveitar esse ano novo, ano novo, vida nova, tá certo? E a semana que vem eu vou falar sobre o balanço do ano, a importância da reforma íntima, de nós começarmos um ano novo com vida nova. Não adianta o ano mudar e nós continuarmos com a mesma vidinha de sempre, mesmo pensamento, aquela coisinha, não. Aí não adiantou, o ano muda e a gente não muda. Gente, a vida muda toda hora e se você não acompanhar esse ritmo, você vai ficar por fora. Nós temos que ter essa resiliência, essa capacidade de nos adaptarmos ao novo. Isso é importante, tá certo? Então, fiquemos atentos a isso, não deixe esse sentimento de solidão, de tristeza, de invadir a alma. Peça a Jesus que nos ensine a amar. Todos os dias eu oro pedindo a Deus, Senhor, me ensine a amar, me ensine a olhar nas pessoas, o lado bom delas, me ensine a ver, né, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê e assim não ver senão o bem em cada um, né. Então, isso é importante, a oração, ela nos alimenta. Eu não consigo entender como o ser humano vive sem orar, sem se conectar-se com Deus, que é a energia da vida, né, da alegria, tristeza, é a ausência de Deus, gente. Pense nisso, tá certo? Então, nós vamos aí a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos a um vídeo da nossa escola espírita, olha que bacana, vamos lá. Você planeja o futuro? Então, eu tenho um recado para você. Se conecte com uma verdade libertadora, busque caminhos seguros e confiáveis. Cuiabá tem uma escola espírita, a que muitos aprendem a aliar a técnica com a arte, música, amor à natureza e ao próximo, um ajuda o outro. É pela educação que se transforma a humanidade. A Escola Espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir. Todo aprendizado é pautado nas leis divinas. A formação segue a doutrina do Mestre Jesus. Escola Espírita Maria de Nazaré há 23 anos, transformando alunos em cidadãos globais. em profissionais do futuro mais eficientes e éticos. Matrículas abertas. Aproveite, pois as vagas são limitadas. Gente, sobre o nosso tema Solidão e Natal, nós tivemos algumas perguntas. Vamos às perguntas. Vamos ver. Doutor Márcio, meu nome é Camila e eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se Papai Noel realmente existe. Camila, essa pergunta foi maravilhosa, né? se Papai Noel realmente existe. Existe no nosso coração, na nossa mente, tá certo? Existe o Papai Noel que vai nos trazer um presente, tá certo? Mas a figura do Papai Noel em si é, na verdade, acredito, né? Que foi uma criação, né? Da própria, do próprio capitalismo e de outros com o objetivo de que? No Natal a gente aproveitar para vender coisas presentes para cada um dar o seu presente. e é um momento em que a solidariedade, a fraternidade surge. Então, Papai Noel representa esse sentimento de solidariedade, onde eu quero dar alguma coisa a alguém, né? Então, Papai Noel existe sim, porque ele está na nossa mente, no nosso coração. E para a nossa mente, nem, muitas coisas que existem não necessitam ser reais, mas imaginárias, porque a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, Papai Noel existe, mas não a figura que a gente percebe que desce pelo chaminés e que vem trazer presente para a gente. Isso aí é conto infantil, tá certo? Não é real. Papai Noel que voa com seu trenozinho e deixa presente não existe, tá certo? Agora, o sentimento natalino, esse Papai Noel fictício das crianças que acreditam na fantasia existe, tá certo? Então, vamos pensar nisso. Dr. Márcio, meu nome é Ailton, eu sou frequentador do Bantulio Freitas e eu gostaria de saber qual é a relação do Natal com o Espiritismo? Relação do Natal com o Espiritismo, gente, é a relação do Natal com as religiões de um modo geral, né? Todas as religiões, não só o Espiritismo, no Natal, elas se voltam para Jesus. Então, todas elas falam da importância de Jesus na nossa vida. Então, as religiões, elas são muito importantes porque no Natal é um momento em que todos nós voltamos o nosso olhar, o nosso sentimento para aquele que representa o modelo, o guia a ser seguido da humanidade, Jesus, né? Então, veja gente, como eu falei da solidão, vamos pensar nisso, né? Jesus não casou, não teve filhos. Ah, mas então você acha que ninguém tem que casar e tem que ter filho? Não, existem pessoas que têm necessidade ainda de casar e ter filhos, tá certo? Mas o fato de você casar e ter filhos não significa que você não vai desenvolver essa capacidade de amar o todo, entende? Nós podemos, né? Então, mas eu só quero mostrar que Jesus representa o nosso modelo e o nosso guia e é isso que as religiões nos trazem e fazem essa reflexão conosco, tá certo? Então, o que tem a ver Natal com o Espiritismo? Tudo a ver, porque o ano inteiro nós falamos de Jesus, não é só no Natal, não, né? Aliás, todas as religiões trabalham Jesus o ano todo, né? Então, vamos à próxima. Olá, doutor Márcio, meu nome é Márcia, assisto o seu programa, gosto muito. Eu gostaria de saber por que no Natal, que é uma época de tanta solidariedade, onde desperta o interesse das pessoas em auxiliar outras, as pessoas sentem tanta solidão? É, Márcia, essa pergunta, se eu for o motivo todo da nossa fala, né? Mas, na verdade, esse sentimento é porque está muito relacionado também com o que vivemos na infância. Às vezes, na infância, nós tivemos momentos de solidão, né? E mesmo na atualidade, como nós tivemos uma infância cercada de paz, de carinho, de atenção, ganhando presente, quando a gente está sozinho em casa e não ganha nenhum presente e não tem ninguém à nossa volta, aí o sentimento de solidão brota. Meu Deus, eu sempre tive e agora estou sozinho, não tenho ninguém e tal. Então, isso pode acontecer, de você se sentir solitário em função dos natais que você viveu anteriormente. Aí você começa a relembrar, né? Eu estava conversando com uma senhora que separou do marido e ela diz, ai, chega no Natal e eu lembro dele, sabe aqueles momentos tão felizes que nós vivemos, eu fico deprimida porque eu não tenho mais ele, ele largou de mim, né? Então, eu fico triste. Eu disse, você vivia bem com ele? Ele vivia tão bem, era tão feliz. Eu falo, nossa, que coisa diferente, né? Nem todo mundo vive assim, né? Mas você teve algum momento difícil com ele? Ah, tive, um dia ele me empurrou, me bateu e tal, aí eu começo, aí eu falo, ah, então é bem assim, né? Então, começa a trabalhar em você isso porque aí você para com essa sem graceira, com esse saudosismo horroroso, né? Lembra das coisas ruins também, para você não ficar nessa depressão toda, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a gente. Isso é uma questão de autocontrole emocional, tá certo? Porque às vezes você romantiza muito uma coisa e você sofre em função desse sentimento. Olha o outro lado da moeda, tá certo? Então, é bom a gente trabalhar isso porque senão a gente sofre muito, né? Ok? Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Vamos nesse momento ver um vídeo sobre a Concafras, para onde que você deve ir no Carnaval. Olha que convite legal. do Carnaval. Eu não sou um pecador Eu sou responsável pelos meus bons E pelos meus maus hábitos Auxilia Perdoa Trabalha Ama E serve Cumpramos As nossas obrigações E a morte será sempre Uma passagem Para uma vida melhor Temos hoje duas convidadas especiais Carla e Ana Carolina Professora Carla e Ana Carolina Que ganharam um prêmio Está certo? Maravilhoso Em Lucas Então elas estão aqui com a gente hoje Vamos lá, Carla Ana Carolina, seja bem-vinda É aluna da Escola Espírita E Carla, professora Seja bem-vinda Carla também Professora da Escola Espírita Então a Ana Carolina Ela vivenciou uma experiência muito interessante Numa feira de ciências Lá na cidade de Lucas E ela vai estar falando para nós Vamos ouvir a Carla aqui Como que foi que a Carla teve a ideia Falar sobre qual foi o tema para nós Né, Carla? Pode ficar à vontade e falar para nós Então todos os anos nós fazemos a feira de ciências A mostra de ciências da escola E este ano O grupo da Ana Carolina Mais três alunos Eles pensaram nesse tema da mídia E o quanto que ela influencia a depressão dos jovens Foi um tema escolhido pelo grupo, né? E eles pesquisaram muito Entraram em contato com vários psicólogos Psiquiatras Leram bastante E não poderia ter dado outro resultado Ganharam a nossa amostra E aí nós fomos convidados para participar Dessa feira de ciências do Médio Norte Levando este trabalho E aí nós resolvemos levar dois trabalhos A partir da problemática da depressão e os jovens Eles surgiram com o outro tema Que é E aí? Como que o jovem vai ser feliz? O que ele precisa fazer? Então aí o jovem é a fuga da felicidade Que bacana, né? E Ana Carolina ganhou então o prêmio De aluna destaque De aluna destaque lá em Lucas, né? Que a gente sabe que em termos de educação É um dos municípios que está bem acima de vários outros, né? Então Ana, fala para nós Assim, como que você viu esse trabalho? O que você gostou? Como que você... O que você passou lá para as pessoas? Então, como a professora disse Tudo começou na nossa feira de ciências da escola, né? A gente queria um tema assim Que chamasse a atenção do público Um tema que estivesse muito em alta E a depressão está Porque a geração Z Que é a geração que estamos agora É considerada a geração mais depressiva Falando que a geração Z É a mais depressiva E que mais índice de suicídio entre jovens Então isso nos preocupou muito Porque somos jovens, né? E muitos amigos nossos também passam por essa situação Então, lendo os livros A gente pegou essa pergunta E achamos um tema interessante E fomos pesquisar Pesquisamos muito A gente entrou em contatos com muitas pessoas Para saber opinião Porque a gente não podia arrumar um tema assim Só falar Ah, se está isso no livro, vamos arrumar Não, a gente queria ver a opinião de cada um Então a gente pesquisou Fomos atrás E foi um trabalho muito interessante Porque eu aprendi coisas assim Muito Que os jovens Porque eu sou jovem, né? Ou seja Coisas que A mídia social As redes sociais Que eu podia estar fazendo E que eu também podia entrar em depressão Então, eu e o grupo A gente escolheu esse tema E pesquisamos, né? Fomos a Lucas Para poder apresentar Nossa, lá a gente viu experiências Muito maravilhosas Porque muitos avaliadores assim Neurocientistas A gente ficou Meu Deus, né? O que a gente vai fazer? A gente estava muito nervoso Mas a nossa família também Foi muito importante Particularmente a minha família Elas ficavam toda hora Mandando mensagens de motivação Não, você vai conseguir E como eu falei para minha mãe Eu já tinha desistido Porque a professora Carla Disse que ia ter o prêmio Do aluno no destaque Eu falei Eu tenho que ganhar esse prêmio E do início eu falei Eu falei para a professora Carla Professora, uma aluna sua Eu vou ganhar esse prêmio Na cabeça Ela vai ser eu Mas se não for eu Tem outros alunos na escola, né? E daí a minha mãe também Foi super importante Porque na sexta-feira Que foi o dia que começou A gente foi E eu estava muito nervosa Muito, muito, muito E eu falei algumas coisas assim E os avaliadores Ficaram olhando assim E eu fiquei Meu Deus Mas eu sabia Que eu sabia Que eu tinha muitas Informações Sobre aquilo Então eu falei Eu vou falar a partir Do conhecimento Dos artigos Que a gente leu Dos livros Que foi muito importante E a minha mãe falava Não, você foi Então você vai ganhar Esse prêmio que você quer Você não foi aí Só para você ficar brincando Não, Ana Carolina Ok, mãe Depois disso Na sexta-feira de noite Eu comecei a estudar mais Eu estava lembrando Dos vídeos que eu tinha Assistido Dos livros E foi muito bom Porque no outro dia Eu já estava Eu estava me achando A palestrante Eu falei É hoje que eu ensino Todo mundo aqui Como é que é esse tema E eu conversei Assim com os avaliadores Como se eles fossem Meus amigos Eu expliquei Sobre os livros Que eu li Porque como a professora Disse No meio científico Não tem na sua opinião Ou seja Você tem que falar De acordo com os livros Que você leu Os artigos Eu falei Ah, e estava todo mundo Falando Na minha opinião Aí eu lembrava Nossa, a professora A gente não tem a minha opinião Então eu estava falando Através dos artigos E o que foi muito importante Porque os avaliadores Tudo que eu falava Eles faziam perguntas Como eu falei Do Instagram Porque o Instagram É a rede social Mais nociva Nossa saúde mental Porque as pessoas Vêm aquela vida Falsa e querem aquilo E daí eu peguei Até expliquei Para uma avaliadora Aí eu falei Sobre engajamento E o que é engajamento? Eu Hum Aí eu peguei E respondi o que era E foi um trabalho Assim super bom E como a professora disse A gente arrumou o problema Mas a gente também Tinha que arrumar a solução E arrumamos Que foi outro tema Que foi o Jovem A Fuga da Felicidade Que foi apresentado Pela Ariadne E pela Iara Bacana Quantos anos você tem? Tenho 14 anos 14 anos Gente Você faz Que série Como é que está? No oitavo ano Ela está no oitavo ano Da Escola Espírita Maria do Nazaré Está certo? Então gente Olha que interessante E Carla Assim Porque Quando a gente fala Feira de Ciências A gente pensa Em alguma coisa Mais experimental Palpável Material Quer dizer Foi trabalhar Com algo No campo mental Você vê Depressão O que tem a ver Com ciência Tudo a ver Essa questão Da internet Da mídia Interessante Nós temos muito Temos muito Esse trabalho De conversar Com os nossos alunos Na escola Sobre o lado Moral Espiritual E psicológico E todos os anos Márcio A gente tem De seis a cinco Cinco a seis Trabalhos Voltados para esse lado Psicológico Todos os anos Eles se interessam Nesse assunto E esse assunto Foi interessante Que lá em Lucas Também Havia um outro grupo Trabalhando sobre as mídias Então não é uma preocupação Que estava ali só Entre a gente Outras pessoas Outros jovens Também estão pensando Sobre isso E como a Ana falou A gente foi atrás Também da questão Da felicidade E lembrando que A felicidade também Tem o seu lado Biológico Que é os hormônios Da felicidade Então este outro trabalho Quis investigar Se os alunos Se os jovens Dessa geração Nascidos após o ano 2000 Se eles fazem Atividades Que ajudam o corpo A produzir Endorfina Serotonina Ocitocina Dopamina Que são os hormônios Da felicidade Então nós pesquisamos Fizemos entrevistas Com os jovens Para saber Se eles faziam Essas atividades Interessante Isso é neurociência Vendo aí os neurotransmissores O bem estar Que eles proporcionam E realmente A gente percebe Que o jovem Voltado para a mídia Ele esquece De fazer atividade física Ele esquece De se movimentar E não produz Essa substância Por isso Ela fala para nós Aqui da geração Z A geração Z É interessante Então depois de Z Eu não sei o que vem Ele tem que seguir o alfabeto Mas é a última geração É a geração mais deprimida E tem função exatamente disso Não sai da internet Grudado com ela Aí não se movimenta Não produz neurotransmissores E está muito relacionado Porque é um foco interessante Interessante, Márcio A gente conseguiu Perceber através da pesquisa Que a atitude A atividade que os jovens Menos fazem É a meditação E a meditação A gente sabe Que está diretamente ligada Ao controle da ansiedade Que é uma característica Dessa geração Z Eles são ansiosos O Z, Márcio Significa de zapping De quando a gente Fica zapeando Na televisão De um programa para o outro Z de zapping Agora entendi Porque geração Z É, não tem paciência De esperar a propaganda acabar Para começar o programa novamente Então fica zapeando Por isso geração Z São extremamente ansiosos Interessante, né? Olha a importância Da meditação E a escola espírita Maria do Nazaré Que você pode Inclusive fazer a sua matrícula Ainda colocar seu filho É uma escola Que se preocupa com isso E a gente já vê resultados aqui Fazemos a meditação Todos os dias No início da manhã Meditação Todos os dias Ensinando as crianças Gente, isso é fantástico Tá certo? Só isso já é um ganho Extraordinário E a gente vê a capacidade Da Ana Carolina A desenvoltura para falar No oitavo ano Porque as crianças Têm esse hábito lá De falar Desenvolve todo Esse potencial Das nossas crianças Então eu quero agradecer A sua presença aqui Obrigado, Carla Obrigada, Márcio Volte mais vezes Muito obrigado Vamos com Deus Muita paz Então tá Gente, olha que interessante Né? Então nós precisamos Pensar nisso Essa geração Realmente não está Se movimentando Precisamos disso Vamos agora ver um vídeo Que fala exatamente Como foi o trabalho Que ela apresentou Lá em Lucas Então vamos assistir Esse vídeo Olha que interessante Eu e o Paulo Fizemos o trabalho Com o tema O uso das mídias sociais E a causa de depressão Em jovens E eu e a Ariadne Fizemos o trabalho Jovem e a Puga da Felicidade Trazendo a solução Para o trabalho Da Ana e do Paulo Bom, a minha experiência Lá em Lucas do Rio Verde Tipo, foi muito boa Para mim Eu aprendi várias coisas Vi vários trabalhos diferentes Foi uma experiência Que eu nunca tinha passado Participar da feira De ciências do Médio Norte Foi uma experiência única Para mim E para os meus alunos Nós podemos Nós podemos conhecer E discutir o trabalho Com vários cientistas Que estavam lá Vários professores Universitários Trocamos experiências Para mim Particularmente Quanto professora Poder conversar Com outros professores De ciências E saber como eles Fazem as feiras As mostras científicas Nas suas escolas Foi muito importante E eu sei Para os meus alunos também Eu quero parabenizar O município de Lucas do Rio Verde Por ter feito Esse evento lá E eu nunca tinha passado Por uma experiência dessa De fazer uma pesquisa científica Ali naquele local E eu quero Sou muito grata a isso Participar da feira De ciências do Médio Norte Foi muito, muito importante Pois eu nunca tinha participado De uma feira Fora da escola E eu também vejo Que esse trabalho Ele é muito importante Pois ele traz oportunidade Para muitos jovens De hoje em dia Que buscam Um ramo científico Eu nunca tinha participado De uma feira de ciências Fora da escola Essa foi a primeira Eu e meu grupo Ficamos muito satisfeitos Com o resultado Do nosso trabalho E também por ter ganhado Como trabalho destaque Tínhamos sim Um objetivo Que era chegar lá E mostrar para eles O que a gente tinha feito Durante esse tempo Que a gente ficou aqui E conseguimos atingir O nosso objetivo também Porque além de a gente Querer expor o nosso trabalho A gente também queria trazer Um prêmio para a escola E conseguimos Nesse instante Vamos ver um vídeo Sobre a nossa escola Já já voltamos Vamos ver o vídeo Se planeja o futuro Então eu tenho um recado Para você Se conecte Com uma verdade libertadora Busque caminhos seguros E confiáveis Cuiabá Tem uma escola espírita A que muitos aprendem Aliar a técnica Com a arte Música Amor à natureza E ao próximo Um ajuda o outro É pela educação Que se transforma a humanidade A escola espírita Maria de Nazaré Conta com uma proposta Conta com uma proposta educacional Moderna Para qualquer futuro Que você escolher seguir Todo aprendizado É pautado Nas leis divinas A formação segue a doutrina do mestre Jesus Escola espírita Maria de Nazaré Há 23 anos Transformando alunos Em cidadãos globais Em profissionais do futuro Mais eficientes e éticos Matrículas abertas Aproveite Pois as vagas São limitadas Música Música Nesse instante gente Tudo que nós falamos Nós orientamos Em relação ao livro Que devemos ler Para nós nos embasarmos Sobre esse tema E olha que interessante Os nossos livros de hoje Esse livro É Ação e Reação Uma obra psicografada Por Chico Xavier Pelo espírito de André Luiz É fantástica Está certo? Então esse livro Ele vem nos mostrar Exatamente as consequências De tudo aquilo que plantamos Vale a pena você ler Esse livro É maravilhoso O próximo livro Há dois mil anos Uma obra psicografada Por Chico Xavier Pelo espírito de Emmanuel É um romance maravilhoso Que fala sobre O cristianismo No seu nascedouro Nos primórdios do cristianismo Vale a pena Também E vai te dar Assim Um embasamento Muito bom O próximo livro Está aqui O Evangelho segundo o espiritismo Mas por que o Evangelho Segundo o espiritismo? É o Evangelho Dentro da ótica Dos espíritos Só isso Mas é o mesmo Evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Todas as passagens Que está em Mateus Marcos Lucas João Todos os apóstolos Naturalmente Só estudados Dentro de uma ótica De uma interpretação Dos espíritos Só isso Mas vale a pena Você ter esse livro Para você dar uma lida Ok? Gente, nós vamos ver agora O nosso vídeo Dos natais Como que aconteceu Alguns E outros Ainda vão acontecer Tá certo? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, temos também, como aviso, na TV Cuiabá, canal 47.1 Digital. Olha lá, segunda-feira, das 12h30 às 13h30, tá certo? Então, nós estamos na TV Cuiabá, na segunda-feira, das 12h30 às 13h30. Temos também, de aviso, a cirurgia espiritual à distância. Você, que tem algum problema de saúde, que você não consegue resolver dentro da medicina convencional, a espiritualidade pode atuar muito além daquilo que a gente imagina. É totalmente gratuito. Você entra no nosso Face e lá vai ter o link sobre cirurgia espiritual e você faz ali a sua inscrição através do nosso Facebook, tá certo? É só você entrar que ali você vai ter condição de marcar e recebe as orientações de como você tem que se comportar e se preparar para essa cirurgia espiritual, que pode acontecer na sua casa, na sua cidade, onde você está. Olha, os resultados são espetaculares, gente. As notícias que nós temos é que os espíritos vão à sua casa e fazem a cirurgia. Interessante. Eles sentem, passam resultado para nós. E você que fez uma cirurgia e sentiu o resultado e quiser, manda esse feedback para nós. Ligue, conte a sua história, né? Que isso é importante para fortalecer a fé daqueles que estão em casa, ok? Nós queremos também lembrar que o nosso próximo programa vai ser um balanço de 2019. Vai ser muito bacana que nós vamos falar sobre a nossa reforma íntima, sobre a nossa mudança, como nós devemos nos comportar diante de um ano novo e uma vida nova. Vamos trabalhar esse tema, ok? Esse é o nosso próximo. Vamos agora a uma música de Natal. Olha que interessante e que linda essa música. É preciso. Estou no trabalho, é bem-vindo Para as mãos que não se cansam de recomeçar Ah, todo esforço é preciso, é importante Sabemos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe essa chance demora a voltar Ah, se tem que ser feito, é agora, é pra já Sem demora, esse é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Pegamos a voz, tudo depende de nós Da nossa força e disposição É só abrir o coração É só abrir o coração Todo trabalho é bem-vindo Para as mãos que não se cansam de recomeçar Ah, todo esforço é preciso, é importante Sabemos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe essa chance demora a voltar Ah, se tem que ser feito, é agora, é pra já Sem demora, esse é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Pegamos a voz, tudo depende de nós Da nossa força e disposição É só abrir o coração É só abrir o coração Gente, nesse momento estamos finalizando o nosso programa E vamos à fluidificação das águas Você pode pegar na sua casa Colocar essa água transformada em medicamento Qualquer um de nós podemos fazer isso Qualquer hora, tá certo? Então nós vamos agora fluidificar Agradecendo a sua audiência, né, nesse momento Deus, amor e bondade, abençoe esta água E todas as águas dos nossos irmãos Que estão sintonizados conosco neste momento Que a tua luz possa colocar aí o remédio Para as nossas dores, para a nossa angústia Para a nossa tristeza, para a nossa solidão Graças te damos, Senhor, que assim seja Muita paz, gente, e até semana que vem Se Deus assim nos permitir Muito obrigado